E veja como ficou a disputa dos governos estaduais no segundo turno O governador Valdês Góes, do PDT, foi reeleito no Amapá, derrotando o senador João Capiberib, do PSB No Amazonas, o Wilson Lima, do PSC, derrotou o atual governador Amazonino Mendes, do PDT, que havia sido eleito no ano passado No DF, Ibanez, do MDB, derrotou o atual governador Rodrigo Hollenberg, do PSB Romeu Zema, do Novo, derrotou o ex-governador Antônio Anastasia, do PSDB, e se elegeu em Minas Gerais Já no Mato Grosso do Sul, o tucano Reinaldo Azambuja se reelegeu ao derrotar o juiz Odilon Oliveira, do PDT O ex-ministro da Integração, Hélder Barbalho, do MDB, se elegeu governador do Pará, derrotando Márcio Miranda, do Democratas Wilson Witzel, do PSC, foi eleito no Rio de Janeiro contra o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, do Democratas A senadora Fátima Bezerra, do PT, derrotou no Rio Grande do Norte o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, do PDT Se tornando a única governadora eleita do país Eduardo Leite, do PSDB, derrotou o atual governador José Ivo Sartori, do MDB, no Rio Grande do Sul Já em Rondônia, o coronel Marcos Rocha, do PSL, derrotou o ex-senador Expedito Júnior, do PSDB Antônio Denário, do PSL, venceu a eleição em Roraima, contra Anchieta, do PSDB Em Santa Catarina, comandante Moisés, do PSL, derrotou Gelson Merizio, do PSD O governador Belisaldo Silva, do PSD, foi reeleito em Sergipe, derrotando o deputado federal Valadares Filho, do PSB E em São Paulo, o ex-prefeito da capital, João Dória, do PSDB, venceu a disputa para o governo Contra o atual governador Márcio França, do PSB Nos estados, nesse segundo turno, se completou o movimento, a onda conservadora do primeiro Embora você tenha tido algumas mudanças nas três semanas de campanha do segundo turno Candidatos como, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes Eles chegaram a avançar, quase chegaram perto, mas bateram na trave